Você já se viu presa num ciclo sem fim de infecções urinárias e cistites de repetição? Está cansada de correr para o médico toda vez que os sintomas aparecem, buscando alívio imediato, mais temporário? Se você respondeu sim, saiba que você não está sozinha. Milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam esse problema, e muitas estão desesperadas por uma solução mais natural e duradoura. Se você está cansada de viver com medo da próxima infecção e quer descobrir alternativas naturais e eficazes, está no lugar certo. Vamos ver juntos as maravilhas das plantas medicinais e encontrar soluções que realmente funcionem para você. Pare a dor da cistite e infecção urinária de repetição hoje, porque trago a você remédios naturais que funcionam rápido. Imagine poder tratar essas infecções de forma eficaz usando plantas medicinais poderosas, sem depender de antibióticos que podem ter efeitos colaterais indesejáveis. Será que é possível? E se eu te disser que existem mais de 10 opções com plantas medicinais seguras e capazes de ajudar a combater essas infecções de maneira natural, as infecções do trato urinário, itos, são extremamente comuns, afetando cerca de 150 milhões de pessoas todos os anos. Elas podem trazer sintomas incômodos e até mesmo sérios, como dor intensa, ardência ao urinar e a necessidade constante de ir ao banheiro. Para piorar, quase 20 a 30% das mulheres que têm uma infecção urinária acabam sofrendo com recorrências frequentes. Vamos ao que interessa? Primeira opção, chá de cabelo de milho. Apesar de não existirem estudos em humanos, ensaios clínicos com animais mostraram que o cabelo de milho tem ação protetiva aos rins. É outro remédio caseiro muito utilizado para tratar problemas do sistema urinário, incluindo a infecção urinária. Este chá tem boas concentrações de taninos, terpenoides, alcaloides, que conferem boas propriedades antimicrobianas. O chá de cabelo de milho também é um diurético, o que facilita a eliminação de micro-organismos do sistema urinário. O cabelo de milho possui diversas propriedades benéficas à saúde, como as ações diurética, antisséptica, anti-inflamatória, antioxidante, depurativa e tônica. Ajuda a diminuir a pressão arterial e a reduzir o inchaço nas pernas pela sua ação diurética. De modo geral, o cabelo de milho é uma planta medicinal considerada segura e com poucos efeitos colaterais associados ao seu uso nas medidas recomendadas, sem exageros e auxilia diversos tratamentos. Entretanto, como o cabelo de milho aumenta a produção de urina, a frequência com que uma pessoa urina, seu uso pode causar algum desconforto em homens com inflamação na próstata e também não deve ser usado por mulheres grávidas ou na fase de amamentação. Como fazer seu uso de forma segura? Ferva 500 ml, meio litro de água e despeje sobre duas colheres de sopa de cabelo de milho. Abafe por cerca de 5 a 10 minutos. Pronto está o seu chá. Tomar esse chá duas ou três vezes ao dia. Segundo o chá de dente de leão, Tarachacum officinale. O dente de leão é uma planta medicinal que possui excelente ação diurética, aumenta a quantidade de urina, permitindo eliminar mais rapidamente as bactérias que estão provocando a infecção urinária. O chá de dente de leão apresenta várias classes de fitocompostos, no geral tentaninos, flavonoides e compostos fenólicos que possuem bom potencial contra as bactérias E. coli e K. pneumoniae. Ainda que esses benefícios não tenham sido comprovados em humanos, esse chá traz um potente efeito diurético, importante para a diluição das bactérias na urina. Como preparar o chá? Ferva 200 ml de água filtrada e despeje sobre uma colher de sopa da raiz do dente de leão. Deixe descansar por alguns minutos, coe e sirva. Quem não deve usar? O chá de dente de leão não deve ser usado por mulheres grávidas ou durante a amamentação. O chá de cavalinha é um dos diuréticos naturais mais conhecidos ao redor do mundo e por esse motivo pode ser uma boa aliada no tratamento da infecção urinária, já que facilita a eliminação dos micro-organismos, normalmente bactérias, responsáveis pela infecção. Segundo as investigações realizadas, essa ação da cavalinha está relacionada com a presença de uma importante substância diurética, a hexetonina. Como vamos preparar esse chá? Separe uma colher de sopa de cavalinha bem picada. Ferva uma xícara de 200 ml de água filtrada e pode deixar ferver o material seco por uns 2 minutos. Faz um chá por decocção. Beber até 3 xícaras de chá por dia. Pode preparar de uma vez com 3 colheres do material picado e tome 3 xícaras de água para aquele dia espaçadamente, pela manhã, após o almoço e às 18 horas. Uma vez que é um forte diurético, que elimina vários tipos de minerais importantes, a cavalinha não deve ser utilizada por longos períodos, ok? Use até por 7 dias. Com a combinação das plantas certas em período breve, você já atingiu os objetivos do seu tratamento. O chá de cavalinha não deve ser usado por crianças com menos de 12 anos, mulheres grávidas, amamentando, ou por pessoas que tenham insuficiência cardíaca, pressão baixa e doenças renais. Quarto chá de salsa, Petrocelinum crispum. A salsa, também conhecida como salsinha, além de ser um forte diurético natural, também ajuda na saúde dos rins, permitindo eliminar mais rapidamente a urina, o que ajuda a eliminar as bactérias do trato urinário, combatendo a cistite. Verificou-se que a salsa possui muitos efeitos farmacológicos, incluindo ações antioxidante, antibacteriana, antifúngica, hepatoprotetor, antidiabético, analgésico, propriedades espasmolíticas, imunossupressoras e gastroprotetoras. Reduz o dano oxidativo gástrico, causado por estresse, entre outras funções. Portanto, aumente a quantidade de salsinha na sua alimentação. Fica a dica. Atenção aqui. O chá de salsa não deve ser usado por mulheres grávidas, ou por pessoas com insuficiência renal ou cardíaca. Cortar bem a salsa em pequenos pedaços e adicionar a medida padrão que sempre indicamos de uma colher de sopa na xícara e despeje então a água fervente. Não leve a salsa ao fogo para que não perca seus compostos. Desse modo, é um chá por infusão do material verde e fresco. Não vai ao fogo. Só despeja a água fervente e mantenha a xícara tampada deixando repousar por 5 a 10 minutos. Após amornar, coar e beber. Use até 3 xícaras desse chá por dia. Quinto chá de hibisco. Hibiscos sabdarifa. O chá de hibisco possui efeitos antibacterianos, antioxidantes, nefroprotetor e hepatoprotetor, efeitos renais diuréticos, efeitos no metabolismo lipídico, anticolesterol, efeitos antidiabéticos e anti-hipertensivos, entre outros. Isso pode estar ligado a fortes atividades antioxidantes, inibição de alfa-glicosidase e alfa-amilase, inibição de enzimas conversoras de angiotensina, EK, e efeito vaso relaxante direto ou na modulação do canal de cálcio. Essa flor é rica em flavonoides e antocianinas, como a ibicina, com propriedades antimicrobianas que ajudam a impedir a adesão das bactérias E. coli e K. pneumoniae, na parede do sistema urinário e bexiga. Esse chá também tem propriedades diuréticas que ajudam a eliminar essas bactérias através da urina, prevenindo o surgimento de infecções recorrentes. Sexto chá de douradinha. Valteria douradinha. Valteria indica. A douradinha apresenta propriedades antimicrobianas importantes. Suas raízes e galhos são muito comuns no seu uso popular para desenterias, catarro brônquico, afecções dos pulmões, blenorragia e cistite. Inflamação da bexiga. Possui excelente ação bactericida. Funciona muito bem para dor e inflamação. De um modo geral, sendo excelente no tratamento da infecção urinária e cistites com ação antibacteriana, as suas folhas são diuréticas, melhorando o controle da hipertensão arterial. Então, tem ação hipotensora e cardiotônica. Possui também ação antirreumática para inflamações dos ovários e anexos, candidíase vaginal. E tem ainda ação depurativa. Detox. O uso do seu chá tem aplicação sobre as doenças venéreas e seu chá forte você pode usar para lavar as regiões afetadas, nos casos de sífilis e gonorreia. Com o uso da planta toda, você terá um excelente tratamento para a infecção urinária. Ela pode ser encontrada em empórios e casa de produtos naturais na sua forma seca. Sétimo chá de açafrão. Cúrcuma longa. Poderosa ação e efeito anti-inflamatório que apresenta essa planta medicinal. Temos muitos estudos sobre sua ação anti-inflamatória. Como preparar seu chá? Ferva 200 mililitros de água e adicione uma colher de sopa de cúrcuma. Vamos usar o seu rizoma ralado, a raiz fresca que pode ser encontrada em mercados e quitandas. A raiz da feira. Coloque uma medida de uma colher de sopa, como sempre indicamos, e vai deixar ferver a raiz ralada por uns dois minutos, mantendo o vasilhame sempre tampado para que seus fitocompostos não evaporem. Mantenha abafado por cerca de 10 minutos. Deixe amornar. E está pronto. Coe e beba seu chá duas a três vezes ao dia. Oitava opção. Chá de erva baleeira. Córdia verbenácea. Planta bastante segura. Pode ser usada por gestantes e crianças, já que suas folhas secas podem ser usadas como tempero na nossa cozinha, e nenhum estudo trouxe efeitos colaterais danosos. Eu gosto muito de combinar essa planta nos tratamentos de qualquer infecções e dores articulares. Já fiz uma combinação com erva baleeira, canela de velho, açafrão na forma de tinturas, associado com chá de arueira vermelha, e banho de assento da arueira. Indiquei a uma paciente grávida de 24 semanas. Com sucesso e resultado rápido. Com uma semana resolveu sua infecção urinária. Só levou sete dias para o seu tratamento e não precisou usar a amoxicilina 500mg oferecida a ela no posto de atendimento, que com certeza mais danos e efeitos colaterais poderiam trazer a ela e ao seu bebê. Não usou o medicamento e teve o resultado contra a infecção urinária. Mas sempre busque a orientação de um profissional habilitado para as suas indicações e tratamentos. Não vai pegando qualquer planta, de qualquer maneira. Ok? Nona opção para tratamento é o chá de chapéu de couro. Equinodoros, grande folhos. Excelente anti-inflamatório para uso e tratar todo o sistema urinário. A bexiga e, neste caso, tratar a infecção urinária. Combine o chapéu de couro com açafrão e suco ou as frutinhas de cranberry, encontradas em empórios ou nas lojas de produtos naturais. Essas frutinhas têm ação importante na diminuição da proliferação das colônias de bactérias na bexiga, libera as bactérias das paredes da bexiga, consuma umas 10 frutas por dia. Aumente e melhore os seus resultados de tratamento com uma combinação de até 3 ou 4 plantas. Faça a combinação delas. Use aquelas que estiver mais acessíveis, mais próximas de você. Obtenha os seus resultados e deixe aqui nos comentários quais plantas usou. Compartilhe os seus resultados aqui para inspirar mais pessoas. Mas nos casos de infecção urinária de repetição, devemos olhar com mais cuidado este caso. Devemos olhar para sua atividade imune. Pode acrescentar nesse tratamento uma outra opção bastante viável. Cápsulas de extrato seco padronizado de açafrão, curcumina, 250mg, associados ao extrato seco padronizado de unha de gato, uncaria tomentosa, a 250mg para casos de cistites ou infecção urinária de repetição. É uma combinação em cápsulas que muito vai te ajudar para acabar de vez com essas repetições da infecção urinária, melhorando a ação do sistema imune, bem como fazer uso do suco da casca do abacaxi pela mesma ação, que também ajuda a aumentar as defesas do sistema imunológico e aumenta ao mesmo tempo a quantidade de urina, ajudando em todos esses quadros inflamatórios, porque também as cascas do abacaxi possuem ação anti-inflamatória. Pode fazer uso do chá das folhas de manga. Olha quantas opções simples, só para melhorar o nosso sistema de defesa e sair desses quadros recorrentes e melhorar os resultados dos seus tratamentos, nestes casos da infecção urinária ou cistite de repetição. Aqui vale ressaltar que o suco de cranberry é um grande aliado contra a infecção urinária. Mesmo com algumas pesquisas feitas com chás, a bebida com maior comprovação científica na prevenção e auxílio do tratamento para a infecção urinária é o suco de cranberry. Previne infecções do trato urinário. Auxilia no tratamento de pessoas com bexiga neurogênica, que é uma disfunção da bexiga flácida ou muito contraída, causadas por lesão neurológica. Os seus sintomas podem incluir incontinência urinária por transbordamento, mais frequência, urgência urinária, incontinência e dificuldade na retenção da urina podendo haver escapes involuntários. O cranberry ajuda também a desodorizar a urina de quem sofre de incontinência, auxilia no aumento do fluxo da urina, além de acelerar a cicatrização da pele e ainda previne gastritis e úlceras. Existem vários estudos com essa planta medicinal que contém uma substância chamada proantocyanidina, que é apontada como responsável por suas propriedades terapêuticas, que inibem a aderência de bactérias na bexiga e no trato urinário. Os resultados são excelentes ao combinar essa fruta às suas outras diversas opções que te trouxe, para dinamizar seu tratamento. A bebida dessa fruta é rica em vitamina C, que torna a urina mais ácida, reduzindo a capacidade das bactérias viverem nesse meio mais ácido. Numa revisão sistemática e meta-análise recente, de setembro de 2021, publicada num periódico de saúde de pesquisadores chineses, concluiu que as evidências da meta-análise atualizada indicaram que a suplementação de cranberry reduziu a incidência de ocorrência de itos em populações-alvo. O cranberry pode ser considerado uma terapia adjuvante e promissora na prevenção de ITUs nessas populações que estão mais expostas. No entanto, devido a alguns limites dos ensaios incluídos nesta revisão, a conclusão deve, portanto, ser interpretada com cautela. Mais estudos de alta qualidade com maior amostra são necessários para verificar nossos resultados. Estabeleceu-se que o consumo de cranberry, tanto suplementos como chás e a fruta em si, reduziu em 30% o risco de infecção urinária nas populações mais suscetíveis à doença, ou seja, mulheres, grávidas e idosas. Nos casos de infecção urinária, além dos chás que você pode combinar, como já vimos, e são muitas opções, e do suco ou as frutas de cranberry, existem outras medidas importantes para alívio dos sintomas, como também você pode experimentar fazer aplicação de calor no local, seja por banho de assento, com um punhado de baleeira e aroeira vermelha, num chá bem forte e bem quente, na temperatura que você aguentar. Ainda vai te ajudar nos casos de vaginite bacteriana. Pode colocar também nesse banho barbatimão que possui excelente ação sobre o HPV, e ainda pode usar alecrim do campo que te ajuda a tratar a candidíase. Olha quantas opções fantásticas você agora dispõe, e estão à sua mão, a partir de hoje. Não se esqueça que beber água da forma correta, na quantidade certa, vai te ajudar nesse processo. A ingestão de 30% do seu peso em água é fundamental para a sua saúde. Beba água na quantidade ideal, a quantidade certa, e ajude a eliminar as bactérias do trato urinário que vem te trazendo esses problemas recorrentes. Veja nosso vídeo sobre a ingestão de água corretamente aqui do canal, na sequência deste vídeo, que vou deixar aqui em cima nos cards, e aprenda a se hidratar de forma correta. Está certo? Você está pronta para dar esse passo em direção a uma vida livre das infecções urinárias? Vamos lá! São muitas opções com plantas fantásticas, anti-inflamatórias, com excelente ação antimicrobiana, que ajudam a eliminar os micro-organismos que estão causando a infecção, assim como os diuréticos, que aumentam a quantidade de urina produzida, permitindo limpar as vias urinárias. São opções e combinações de tratamento que te trouxe para esses casos. Banho de assento quente com o chá bem forte, ou, na forma de compressa à noite, com um chá bem forte, também pode ser usado para melhora e alívio dos sintomas, ajudando e muito no seu tratamento. Espero ter te ajudado e inspirado com tantas opções em plantas para melhorar de forma definitiva o seu trato urinário. Livre-se dessas infecções ainda hoje. Fica bem, saúde e paz! E até nosso próximo vídeo!